É... Oh la la, oh la la, oh la la, e he he Oh la la, oh la la, e he he Oh la la, oh la la, e he he Oh la la, oh la la, e he he Quando luz mais era dia, o sol imagina a sala Fez a beber um espelho, em repente o que a gente esquecia Pauta luz mais era dia, dia, dia Pauta luz mais era dia, dia, dia O som das crianças cantando na rua como se fosse um mental A cerveja gelada da esquina como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia, o bom chá pra curar essa zia Todas as ciências, embaixo da tecnologia Todas as coisas escondidas, as lumes da rotina Pra gente ver, por entre os médios e nós É... Pra gente ver, o que só produz é O que só produz é E o que só produz é Obrigado.